Então, meus amigos, eu compreendo o gesto da Marina Silva de não se conformar com o veto que o partido governante, o PT, fez a seu partido que estava em bilionário, o Rede, como o acontecimento político mais importante dos últimos tempos. E é preciso entender o que está posto. Todo mundo sabe que a Marina Silva não tem discordância ideológica nem política de foro profundo com o PT. Na verdade, ela foi filiada ao PT e foi membro de um governo do PT. Mas não é essa a questão. Há quem recorde sempre, no mundo de justa razão, de que a gente vive num regime de partido único de esquerda. Não há representação política de direita. E a Marina é, assim como o Eduardo Campos é, uma mera variação das propostas do PT. As candidaturas de ambos, tanto da Marina como de Eduardo Campos, estão mais ligadas a questões personalísticas do que propriamente a uma discordância política. Mesmo assim, nós não podemos subestimar a importância da candidatura de ambos. O simples fato de se juntarem numa chapa significará a realização do segundo turno, que para o Brasil é muito bom. Mas o mais importante do que isso é que há a possibilidade de se tirar o PT do poder. O PT está governando com a vocação totalitária. O PT quer estabelecer o regime de partido único, ele ser o partido governante. E nós sabemos o que significa isso. O perigo que significa isso. Basicamente é o perigo de uma ditadura marxista-leninista. É isso que nós estamos falando. Alguém pode dizer, mas Marina também é marxista-leninista. Eu discuto. Mas não é esse o ponto. O que importa é o seguinte. Onde as forças de esquerda se instituíram como partido único, o totalitarismo imperou em toda a sua carga de destruição. Assim na União Soviética, assim na China. Onde foi? Cuba. Então, como o PT não tem força política para destruir fisicamente os seus adversários ou inimigos políticos, ele é obrigado a se submeter ao jogo democrático. E o jogo democrático precisa ter personagens que o façam. E, evidentemente, o governador de Pernambuco e a Marina Silva são duas personalidades bastante importantes e que podem determinar a realização do segundo plano. Então, eu considero isso a notícia política mais importante. Inclusive para as demais forças de oposição. Não há caso, o Aécio Neves tem elogiado a rede e elogiou o gesto da Marina de se aproximar de Eduardo Campos. Sem a ação desses dois, provavelmente, Aécio Neves teria chance zero e, provavelmente, perderia no primeiro turno. Esses são os fatos. Alguém pode dizer. Mas, cadê a direita? Onde está a força de oposição verdadeira? Não importa essa pergunta agora. O que importa é que 2014 não seja um ano do PT se consagrar como partido único. Porque aí eu passo para a ditadura. Mas, é claro que tem outras forças em jogo. Por exemplo, o governo do estado de São Paulo. O PT pode ganhar, o que seria desastroso para o país. Mas isso é uma outra conversa. O que importa é que, para a presidência da república, o PT vai ter que rebolar se quiser se eleger. Hoje, eu considero esse gesto da maior envergadura e um gesto histórico. E com ele, digamos assim, todas as peças para a eleição de 2014 já estão colocadas. Resta agora saber como essas forças políticas se moverão e desempenharão nas eleições. Teremos uma campanha presidencial pela frente. O que é ótimo. O Brasil precisa discutir a sua política. Discutir os seus problemas. Discutir as alternativas. E o momento da eleição presidencial é o momento em que as grandes discussões podem ser portas à mesa. Por até ser que as grandes discussões não entrem no discurso eleitoral. Mas isso não importa. As grandes discussões terão que ser feitas para engariar votos, para engariar apoios, para engariar recursos. E isso é o fortalecimento da democracia. Estou convencido de que o único antídoto para o totalitarismo que nos ameaça é fazer brilhar e triunfar o processo democrático.